Grande momento, Linha Ginguique na área, e aí galera, tudo beleza? Vamos falar então sobre Guerras Sem Regras Um filme que exala a testosterona Que não tem espaço pra lacração ou qualquer fetiche woke Poderia, na opinião deste canal, ser um épico Igual ano passado foi The Covenant Da mesma direção de Guy Ritchie Porém, por conta de uma escolha, de certa forma, controversa Do Guy Ritchie em abordar a galhofa E tentar, meio que no meio do filme em diante Se tornar sério Isso aqui, pra mim, tirou um pouquinho Quebrou um pouco da minha experiência E fez com que isso me incomodasse no decorrer do filme Eu vou discordar bastante do Gabriel nesse vídeo aí, tá? Porque eu não gostei desse filme Não gostei, porque me venderam uma coisa e me entregaram outra Seria a mesma coisa que eu comprasse uma caneca no mercado livre E chegasse uma planta Não gostei do filme Não gostei do ritmo Não gostei muito do desenvolvimento dos personagens Acho que foi muito atropelado E não gostei da divisão de elenco Porque você tem um grande elenco Eu não tô falando que outra divisão é ruim, tá? Mas quando você tem um grande elenco Era a mesma coisa que colocar o Mercenários e eu e o Gabriel Do Stallone, Schwarzenegger, Bussi Willis, Van Damme E aí você dividisse o filme dessa turma comigo e com o Gabriel Pô, mas eu queria ver os caras, né? Queria ver essa turma aí Que me apresentaram mesmo fazendo sentido Eu não gostei desse filme Eu achei o ritmo, achei lento Achei um ritmo, é cansativo E aí pra mim o maior problema é esse É você me prometer uma galhofa logo na primeira cena E depois você tenta fazer uma coisa séria Filme em que o Guy Ritchie se perdeu completamente Tem algumas atuações muito boas Mas eu não curti o filme Ó, diferentemente, por exemplo, The Covenant Que a gente trouxe até como um dos 10 melhores do ano passado Que é um baita filme com o Jake Gyllenhaal Esse filme aqui, o André falou E eu concordo plenamente com ele Só que eu não achei tão ruim como o André O filme, ele trabalha com dois núcleos E é justamente o problema do segundo núcleo Que é a parte da espionagem ali na ilha Que quebra a imersão e quebra o ritmo Porque é parado É parado e parece em dois filmes Não se conecta, não se conecta Parecem dois filmes acontecendo de forma simultânea Perfeito Sabe? E isso também é uma coisa que me incomodou Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o filme, tá? Eu ainda coloco aqui Vocês vão ver a nossa nota no final Mas o filme tem esses problemas Que pra mim impediram de se tornar um filme épico Por exemplo, o The Covenant Que veio no ano passado Ele também veio pro streaming direto Mas é um belíssimo filme E eu acho que a escolha A gente sabe que esse filme Ele é baseado em uma história real Mas eu acho que a forma Que o Guy Ritchie escolheu Pra contar essa história Ela acabou prejudicando A nossa experiência Faz o seguinte Se você é novo Se inscreva aqui no canal Dê seu like Ative seu sininho E faça um comentário Já coloque a nota Do filme no seu comentário Dê um pulo na loja da linhagem Todas as camisas que usamos Estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br E nós estamos em agosto E você não planejou Você tem o dinheiro guardado Mas você não planejou A sua viagem internacional Porque não fala inglês Aí os caras vão me enganar Lá vão pegar o taxista Vai pegar meu dinheiro Igual acontece no Rio, né Matheus? Grande momento Então é o seguinte Você precisa do inglês Por quê? Qual o inglês? O método Beway Do professor Jonas Bressan Patrocinador oficial aqui Da linhagem Geek Melhor curso de inglês da internet E o curso mais vendido da internet E além do método Beway Temos dois cursos adicionais Tem o inglês com música Além de se divertir cantando grandes clássicos Você vai memorizar o vocabulário Frases e pronúncia de forma mais rápida e duradoura Através das letras das músicas E o Sounds of English Com técnicas práticas e eficazes Você vai aprender a pronunciar corretamente as letras E as combinações de sons do inglês Então você vai clicar no link aqui na descrição E vai, precisa Você precisa fazer esse curso Precisa falar inglês Com o melhor curso da internet E com um grande desconto da linhagem geek Então não perca tempo E comece a falar inglês Vamos para a sinopse, galera Guerra sem regras É a nova obra de Guy Ritch O long é baseado em um documentário Do departamento de guerra britânico Onde o mesmo foi elaborado em eventos reais A narrativa acompanha uma organização De militares britânicos Fundadas por Winston Churchill Já deu muita briga esse Churchill aí Primeiro ministro do Reino Unido Que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial Esse grupo recruta um pequeno Um pequeno grupo de soldados altamente qualificados Incluindo o autor Ian Fleming Criador de James Bond Para atacar as forças nazistas Atrás das linhas inimigas Usando técnicas de combate totalmente não convencionais E nada agradáveis A forma de combate intensa e ofensiva Fez com que o curso da guerra se alterasse E dê origem às modernas operações negras Segunda cooperação de entre Guy Ritch E Henry Cavill Depois de O Agente Uncle Ó, vamos lá O trailer A gente dividiu com vocês o trailer O trailer ele aborda O filme dentro da galhofa pura Sim Certo? Seria muito mais comédia com ação A comédia com ação Eu gosto A gente trouxe inúmeros filmes de comédia com ação aqui Por exemplo, Bad Boys Ele é um comédia com ação Que depois ele te joga Para uma carga dramática Clássica Mas é muito bem construído isso Esse filme aqui Ele falta o tempero Falta Ele falta o tempero E eu acho Rapidamente André É... No ponto negativo A gente está aqui num ponto negativo Tá? Ele é dividido em dois núcleos Você tem o núcleo do Henry Cavill E você tem o núcleo da menina Né? Que é a parte da espionagem Que ela está inserida ali dentro dos nazistas Isso é cansativo A parte da menina é muito cansativa E uma coisa pra mim também Que ficou muito... É que cai essa questão do ritmo É assim, ó Você tem o primeiro ato Lembrando, né galera Eu vou até pedir pro Gui colocar um alerta de spoiler Vai que vocês ainda não assistiram O primeiro ato do filme É uma cena de ação bem legal Com o Alan Ritson e o Henry Cavill Aí você tem o aprofundamento A construção da missão E um resgate Eles vão até uma ilha Resgatar um outro cara Que vai fazer parte dessa missão E esse resgate É uma cena muito boa de ação Eu gostei bastante desse resgate Mas ele é um resgate Numa ilha Onde tem vários nazistas Que estão mantendo Um cara britânico preso Tá sendo torturado E eles fazem o resgate Da forma mais tranquila possível Mas isso daí Faz parte da proposta do filme Até aí beleza Sim O Henry Cavill entra mesmo Disparando metralhadora Rindo Sabe Em nenhum momento O filme passa qualquer sensação De perigo Ou de ameaça Tanto é que nem tem vilão No filme Não tem um vilão Os vilões são os nazistas Isso eu achei incrível, né Os vários Metralhados Isso é legal Mas parece que Da metade pro filme Essa ação Ela cai E aí ela sai De um filme De galhofa De ação e comédia Pra um filme De espionagem E aí um filme Nesse quesito Espionagem Ele fica mais sério E é essa parte Pra mim Que não conversa muito Com o outro lado Do filme Com o outro núcleo Mesmo assim Ainda me agradou Mas isso Pra mim Me atrapalhou Bastante É, a parte Da senhora Stuart E do Mr. Heron Heron, grande Heron Grande Heron Um abraço pro Heron Não sei se ele vê O nosso canal Um amigo nosso De infância Da Cis Correia Grande Mas ele morava Na Louis Suplicy Morava na Suplicy Mas ele jogava taco Na Cis Correia Então, grande momento Galera, o negócio é o seguinte Essa parte Os atores Eles são bons O elenco é incrível São ótimos Principalmente o Mr. Heron E a Stuart A senhora Stuart Só que você Tá vendo Um filme de ação Com uma turma Que é aquilo Que você quer ver E é o que o Gabriel Falou, quando você vai Pra esse elenco É mais chato É mais sério E parece outro filme Parece outro filme Parece outra coisa Parece uma série Alguma coisa deslocada Não era isso Que o filme Prometeu pra gente Você poderia ter Esse elenco Fazendo essa mesma questão Mas você poderia Dosar mais Você poderia dosar E a galhofa Meio que se perde Nas partes Só de ação Isso que não deu Pra entender Tem um Winston Churchill Muito novo Muito novo Esse Winston Churchill Os historiadores aí Presentes podem Se eu estiver Completamente errado Me Corrigir Com certeza o Thiago Braga Seria incrível Pra fazer a resenha Desse filme Meu assim Sei lá É um filme Que eu achei chato Eu achei estranho Mesmo com um elenco Muito bom E você tava falando Da parte do drama Até o Deadpool No final ali Tem um drama Consegue Na parte de quem Que vai se sacrificar As falas do Deadpool Com o Wolverine Você vê que o filme Ele dá uma mudada Ele sai da galhofa E tem um momento sério Aqui eu não sabia A hora de rir E a hora de Sei lá Ficar sério Porque o diretor Ele não me propôs isso Ele propôs isso No trailer No marketing Mas na entrega E é um dos filmes Que bateram recordes Ali na Amazon Prime A galera tá assistindo Que assim Grande o elenco É lógico A galera queria ver O Henry Cavill O Alan Ridsson Aliás O Henry Cavill Do lado do Alan Ridsson Tem até uma foto aí Que eu tô mostrando Parece eu Do lado do The Rock O Alan Ridsson Ele é muita apelação É gigantesco Então assim É um filme Que eu acho Que a premissa Era simples A história é muito boa Mas foi realizada Do pior jeito Sem inspiração É um filme Sem inspiração E confuso Outro ponto positivo Eu gostei muito Do desempenho Do Henry Cavill Sim Porque a gente Tá acostumado E você coloca O Henry Cavill Num papel De um cara Mais sarcástico Que ele não imprime Em nenhum momento Ele sente medo De nada Ele é irônico Em alguns momentos Você é até sádico E eu gostei Do tom Da comédia Que o Henry Cavill Conseguiu imprimir Eu achei legal O Alan Ridsson Ele pra mim Ele já é um dos Grandes nomes Da ação Com certeza Vai ser muito legal Ver ele Em outros filmes Agora Eu acho que o Guy Ritchie Ele se perdeu No tom O grande erro Do filme É o tom Porque ele começa De um jeito Vai pro outro Vai e depois Volta pra galhofa E essa Essa quebra do ritmo Principalmente do segundo Ato pro terceiro Porque como eu te falei No primeiro Na primeira cena Você tem ali Uma cena de ação Bem legal Dentro do barco Aí depois você tem O resgate do Apple Que também é uma cena Bem legal de ação E aí você para Você tem um intervalo Muito grande De lerdeza Envolvendo a questão Da espionagem Que eu também achei Que foi muito Se você tirar meia hora Dessa cena Desses dois Já melhoraria Bastante o filme Porque é aí Que o filme fica Sabe Eles vão até a ilha Demora O que eu achei legal É que por exemplo O objetivo era destruir Um navio nazista Só que eles percebem Que o navio Ele não poderia ser derrubado Porque ele tinha um reforço Aí um dos tripulantes Da equipe do Henrique Alva Falou Então tá bom Vamos roubar Eu achei incrível isso E é uma história real Depois eles são Congratulados Eles recebem prêmios E tal Mas De qualquer forma Mesmo com esses defeitos Que eu encontrei no filme E que tiraram A minha experiência Eu ainda vou dar Nota 7 Pro filme Os pontos bons Olha Até uma desafinada Os pontos bons São as atuações individuais Todas elas são muito boas As cenas de ação São boas As cenas de ação São boas Mas não são inspiradoras São normais É Então eu classifico Esse um filme Normal Poderia ser muito mais Ele poderia se tornar Uma franquia É Poderia E você tem um plano de fundo Da segunda guerra mundial Tem uma equipe Você tem uma equipe Você tem o Xuxo Então assim A minha nota desse filme É 4 Eu não gostei desse filme Cara Muito bem Então coloquem aí galera A nota de vocês Que é sempre muito importante Claro que a gente precisa destacar Zero lacrate Zero lacrate Como eu falei No começo do vídeo Zero não tem espaço Nenhum Pra lacrate Nesse filme Vocês só gostam de Xuxo Enquanto não tem lacrate Tá 4 Aqui não interessa amigão Aqui não tem essa E se liga galera Meu filho Ontem chegou pra mim Essa pergunta Foi uma das perguntas Mais lindas Que meu filho me fez Em toda a história Por enquanto Que o meu filho Não sei se vocês Vocês que tem filhos Crianças As perguntas são incríveis Tipo Meu filho esses dias Chegou pra mim Perguntou Papai Qual que é a sua fraqueza Responde isso E ele perguntou pra mim Ontem Papai o que é lacrate Eu sei qual que é a tua fraqueza É jujuba Jujuba Eu respondi pra ele assim Filho lacrate É quando tem coisa podre Em filme Ele Ah então tá bom Ele já entendeu Já tô começando a forjar o moleque Se prepara Galera Coloca a nota aí Que é importante E os seus comentários Obrigado a todos Que chegaram até aqui Deem um triple C Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau